Teve início neste domingo a Semana Nacional do Trânsito. Na edição deste ano, a prevenção e evitar os acidentes permanece na pauta. Entre as causas mais comuns estão condutores que não usam o cinto de segurança e ultrapassagens proibidas. A reportagem está aqui, pode balançar. A Semana Nacional do Trânsito vai até o dia 25 de setembro. O tema deste ano é Juntos Salvamos Vidas. Várias ações são realizadas até domingo. A agente de trânsito Tatiane Correia conta que a iniciativa abrange condutores e pedestres. A Semana Nacional do Trânsito é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Ela é comemorada desde 1997, conforme estabelece o artigo 326 do CTB. E nós estamos preparando para essa semana uma blitz educativa para que a gente possa conscientizar os motoristas, ciclistas, pedestres, todos os usuários da via em geral. A importância de ter atenção no trânsito, respeitar as sinalizações, usar o cinto de segurança, ter atenção aos cruzamentos. Então, estamos fazendo o trabalho para poder conscientizar todos os condutores que juntos no trânsito nós podemos salvar vidas. Rodrigo Fernandes passava pela Avenida JK. Para ele, a ação é importante. O motorista destaca que percorre muitos trechos e observa muitas imprudências. É muita fechada brusca, as pessoas fecham as outras. Acontece muita irresponsabilidade no trânsito. Um levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal, divulgado este ano, mostrou que os números de acidentes e mortes em rodovias federais aumentaram em 2021. O número subiu de 63.548 em 2020 para 64.441 em 2021. O tenente da Polícia Militar Rodoviária, Marcelo Gomes, explica que as infrações mais comuns entre os condutores são ultrapassagem proibida, usar telefone e dirigir ao mesmo tempo e a falta do cinto de segurança. O oficial ainda destaca. As consequências são graves. Chama um pouco mais a atenção, causa uma comoção muito maior, ocorrência envolvendo principalmente crianças, né? Onde a não utilização da cadeirinha ou do assento de elevação de forma correta, né? Pode deixar com que essa criança fique um pouco mais prejudicada. Então, pode ser lançada para fora do veículo, ocorrendo possivelmente uma ocorrência fatal. Conscientizar jovens e adultos. Esse é um dos principais objetivos. Para a polícia, trazer os alunos para participar da Blitz educativa é muito importante. A gente conta com a colaboração de todos, né? Que respeite as regras de trânsito, tem um pouco mais de paciência no trânsito. Via de regras, as pessoas ficam muito nervosas na direção por algum tipo de ocorrência. Então, respeite as regras de trânsito, respeite os outros condutores. Marcele tem 15 anos. É uma dessas estudantes. Ela conta que a preparação começou dentro da sala de aula. Ensinamentos que serão levados para a vida e repassado para os condutores da família. Vou levar para casa, falar para minha mãe, para ela não cometer erros e falar para todo mundo da minha família que dirige. O número de acidentes entre motociclistas é algo que tem chamado a atenção da coordenadora da Unidade de Educação no Trânsito. Os entregadores de fast food têm sido uma das maiores vítimas de acidentes do trânsito porque eles estão colocando uma velocidade muito alta para fazer o seu trabalho. Mas a gente gostaria de lembrá-los que esse trabalho depende da vida dele, depende de como ele está se comportando. Ele está se comportando de forma segura porque, de repente, ele está causando uma infração para que ele mesmo seja prejudicado no trabalho dele. E todo acidente só acontece depois que uma infração é cometida. Então, ele tem que prestar atenção na produção do trabalho dele e isso é uma das fontes que a gente mais gostaria que chegasse até esses trabalhadores que eles fizeram uma nova frente de trabalho no nosso país. E eles precisam entender que o trânsito é feito de gente. E eles participam e eles, no trânsito, eles são muito vulneráveis. Eles estão tão vulneráveis quanto os pedestres, né? A conscientização é muito importante, né? Para a gente diminuir esse índice de acidentes, né? Pessoas que ficam inválidas, pessoas que sofrem com isso, né? E que perdem a própria vida, né? Ainda tem esse detalhe.